Olá, eu sou o Chibus do canal Siquiatão. Recentemente a gente está vendo o fenômeno do abandono e do encolhimento do YouTube brasileiro. Do YouTube mundial, mas principalmente do YouTube brasileiro. Você vê que o Nando Moura, mais uma vez, e o Nando Moura, por exemplo, está se queixando muito, disse que vai diminuir a presença dele no YouTube, apesar de que, com todo o respeito ao Nando Moura, eu gosto muito do Nando Moura, apesar das diferenças que eu tenho com ele, mas essa despedida do Nando Moura parecem as aposentadorias do Miyazaki. Todo filme o Miyazaki diz que é o último. Aí sempre sai um longo melhor que o primeiro, melhor que os anteriores. Aí, o Nando Moura diz que vai diminuir o trabalho. O Kister falou aí em excluir o canal. O resto do pessoal, os canais estão meio estaquinados, inclusive os canais da esquerda. Por exemplo, o Felipe Neto está tendo que dobrar o trabalho para conseguir a quantidade de views. vários canais da esquerda, eles vestiram, estão crescendo cada vez menos. O Pirula, eu acho que esse nunca chegou a um milhão até hoje. Não tenho certeza que pode estar chegando, mas a última vez que eu vi não tinha chegado nem a um milhão de inscritos. A Kéfera virou global, né? Inclusive a Iniciativa Condor, que é o canal de que eu também faço parte. Para quem não sabe, eu sou vice-presidente da Iniciativa Condor, mas eu creio que isso é um fato já muito conhecido. Ela teve o seu alcance muito diminuído pelo YouTube. E as monetizações foram diminuídas cada vez mais. O que eu tenho para falar do Siquetron? Da minha experiência com o YouTube? É o seguinte, que o YouTube, nessa questão de monetização, ele é uma coisa um tanto arbitrária. Por exemplo, os 50 vídeos que eu fiz, recentemente, nos últimos meses, poucos tiveram a sua monetização limitada. E é muito raro algum ter a sua monetização cortada. Poucos tiveram a sua monetização limitada. E todos aqui que eu pedi a solicitação de análise manual, foram concedidos. Foram concedidos. Agora você vê que isso acontece em uns vídeos um tanto arbitrários. Por exemplo, aquele vídeo da Índia vs. Paquistão, eles viram o título Índia vs. Paquistão. Faz. E limitaram a monetização. Eu fiquei pensando. E, rapaz, será que eles acharam que eu, que sou só um advogado no interior do Ceará, com o celular, vou causar a guerra entre a Índia e o Paquistão, e com isso a Terceira Guerra Mundial e com isso o fim da humanidade, né? Eu comecei a pensar nisso aí, onde eu fui ver? E, só se termina a análise manual, então certo. Mas, são coisas um tanto abstratas. Mas, o que eu já percebi é o seguinte. Nos vídeos que falam a respeito do aborto, por alguma razão você sempre tem um... Você sempre tem uma suspensão da monetização, ou uma limitação. Nos vídeos relacionados ao aborto, Também há esses temas mais polêmicos, que são vacas sagradas, como é o caso do... Dessas questões... GLS, né? Essas questões do movimento gay. Você também tem uma certa restrição. Mas, de modo geral, da parte da monetização, não tem tanto a que reclamar. Só que eles pagam um pouco, e demoram muito para liberar a quantidade de dinheiro que você... A quantidade de dinheiro que você recebeu, para que você possa sacar. Aí, a burocracia é grande. Muito grande mesmo. Mas, pelo... Esses vídeos não são ofensivos, a menos eu não considero como tal. Não tem nenhum conteúdo pirata, não tem nada disso. É só um rapaz do interior do Ceará, que usa um celular, né? E faz vídeos de baixíssima qualidade. Alta qualidade, ao meu ver, do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista técnico, eu não sou nenhum Jean-Luc Godard, não sou nenhum... Roberto Resson. Godard é fraco. Tem esse negócio melhor. Eu não sou um Hitchcock, né? Não sou nada disso, mas... Eu faço aqui... Eu tenho o meu conteúdo, eu tenho as minhas opiniões, e eu acho que esse meu trabalho, é um trabalho que poucos expõem. Agora, que os canais... O algoritmo do YouTube mudou para enfraquecer os canais, isso é fraco. E os canais de direita são os mais afetados. Mas não é apenas por causa do algoritmo do YouTube, não. Não é só por causa do algoritmo do YouTube que os canais de direita não crescem. Principalmente os católicos. Atenção. Principalmente os católicos. Mas a real razão é porque a direita, compartilhando a palavra, ao menos aqui no Brasil, ela é sem caridade mesmo. É muito raro a direita de divulgar algum canal. Alguém dá direito de divulgar algum canal. Divulgar algum canal. Os grandes ignoram os pequenos e não divulgam os pequenos. o único verdade, seja dita, que às vezes divulga os canais menores é o Lando Moura. Mas mesmo assim, até mesmo o Olavo, os dois canais que ele mais divulgou foram quem? A Débora, Barbosa, e o Afonso. o Ciência da Verdade. Que assim, eu não acho, está certo, o Afonso até que tem umas coisas interessantes, não nessa parte de terra plana, nem na questão de, nessas teorias da conspiração simbólica, nem a parte de terra plana. Até que ele tem algumas coisas interessantes, essa questão de manipulação científica e tal, mas a Débora, vai sair e não sabe de nada. É sair, é muito pouco que a gente aproveita. Mas foram os dois canais, são os dois canais que estão sendo mais divulgados pela direita. Quem ainda divulga é o Lando Moura, né? Nem o Conde divulga os canais católicos. É muito raro o Conde divulgar o canal católico. canais católicos que ele divulgou até hoje, eu acho que praticamente só o Observatório Católico, né? Mas nem a iniciativa Condor, que hoje é quarto tamanho do Conde, foi divulgada por ele. Nem a iniciativa Condor. Nem Conde faz isso aí, né? Então, assim fica difícil. Eu sou muito grato, eu, Matheus, sou muito grato à iniciativa Condor, de que eu faço parte, pelo âmbito do trabalho de divulgação, os meninos do Padre Biafina que fizeram o trabalho gigante de divulgação, o Maurício, o Observatório Católico, acho que nenhum canal divulga mais os outros no meio católico do que o do Maurício. Eu não tenho nada do que reclamar do Maurício. O Maurício é um grande amigo meu, o canal dele, o Observatório Católico, vem fazendo um grande trabalho, isso ninguém pode negar. Uma pessoa, essas pessoas aqui, eu tenho dívida aqui no YouTube, é o Maurício, que eu considero um grande amigo, que a verdade seja dita, o Maurício, o pessoal do Inquisição, um lá, os meninos, o Robson, até divulguei o canal, o novo canal dele recentemente, são esses canais, acho que eu estou me esquecendo de mais alguém, mas, a grosso modo, a grosso modo, são esses grupos, que mais fizeram a minha de divulgação, e a grosso modo, o canal vai crescendo, não cresce tanto, porque junta, o Alvaro e o YouTube, junta, com esse negócio, está na direita, ninguém se biga, ninguém se biga com ninguém, aí mesmo, aí o canal, não, não cresce mesmo, mas os trempos e parrancos, nós estamos, o canal cresceu bastante, nesses últimos, nesses últimos dias, então, rezem por mim, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, coloca o sininho, compartilhe o vídeo, nas redes sociais, tem isso também, compartilhe o vídeo, nas redes sociais, até porque, nas outras redes sociais, você tem um alcance extra, que não é o alcance, do YouTube, então, compartilhe o vídeo, nas redes sociais, para evitar, essa máfia, que você vê, às vezes, pois, um grande, um forte abraço, a todos, a máfia, eu falo, no caso, é uma marca, de alguns grupos, de direita, que esses grupos, de direita, não, não dão, uns aos outros, o suporte, ficam, uma panelinha, entre eles, é disso, que eu estou falando, não quero, se está, mas tem, tem, mas tem, existe, uma panelinha, dentro da direita, atenção, é uma panelinha, dentro da direita, católica, vou tomar cuidado, põe um forte abraço, a todos, e até logo, bom,